Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu sou a Aiko. E hoje vamos pela primeira vez tatuar a Aiko. Ela vai fazer a primeira tatuagem dela, né Aiko? Cadiz, eu vou fazer um montão. Oxê! Será que ela vai fazer mais de uma? A gente tá aqui no estúdio do Fágio, né? Voltando aos velhos tempos, né? E aí a gente vai fazer a primeira tatuagem da Aiko hoje, aí eu resolvi filmar aqui pra vocês, né? Então, gente, vou mostrar o Fágio preparando... Oxê, que isso! Eu vou mostrar o Fágio preparando aqui a bancada pra tatuar a Aiko, eu tô muito emocionada aqui. Estou muito ansiosa também. Você tá ansiosa, Aiko, pra sua primeira tatuagem? Tô. Tá ansiosa? Você tá nervosa? Vai ser fora do nariz, igual da tua mãe? Vai ser do nariz? Em todos os lugares. A Leofaide prepara na bancada. Olha a minha barriga. O que que é isso? Gente, eu tô rápida. Olha, ele vai ser vovô. Vovô! 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 Você vai ser vovô! Vai nascer já já no banheiro. É que a gente, antes de vir aqui, a gente comeu, né? A Aiko tá toda cheia. Mas aqui, ó, o Fágio preparando a bancada. Pra quem é esse copo aqui? Pra tomar café. No meio da tatuagem? Ai, que trouxa. O que que é? Fala. Pra tomar café, ó, né? Oxe. Será depois que você... Isso aqui, essa gosma. Ah, essa gosma aí é gosma. Aí, né? É verdade. Eu estou ansiosa pra ver a Aiko e a cara dela. Será que ela vai se intimidar a dor? Você acha que você vai se intimidar a dor, Aiko? Vou! Ixi! Porque se ela for que nem eu, eu quase não sinto dor. Então, é de boas. Vamos lá, então, né? Gente, a mesa está quase pronta. Só falta tinta. E aí, já vamos começar. Né, Aiko? Tua senhora. Tua senhora. Sim. Na cozinha. Fazendo chocolate. Para a ladrinha. Pote, pote. Por que essa nova geração tudo quer rebolar a raba? Rebolar a raba o quê? Gente, olha como eu fico grande nesse espelho. Olha o tamanho da minha perna. Cozinha. Fazendo chocolate. Era assim que lançava. Não era assim, não. Pote. Isso vai estar no YouTube, tá? Rapaz, está certo isso. Olha, gente. Essa aqui é a agulha que vai usar na Aiko. Está vendo? Bonitona, né? Aí, olha. Está com medo? O que é a agulha esquisita? Está de colocar na maquininha. Aí, gente. Vai começar. Nossa. Não é a máquina de tatu ainda não, vem. Tirar os pelinhos, só. Vai, Aiko. Não vai tirar pelo. Vai, Aiko. Não tem como tatuar com pelo, não. Ela está com medo. Ela está com mais medo de tirar o pelo do que da própria tatu. Eita, como dói. Nossa, papai vai fazer algo que vai doer muito nela. Olha. Está preparada? Não. A maquininha do Fadi ali, vai colocar a agulha. As agulhas esterilizadas. Seguinte, contaminação. Deixa eu ver. Dói. Vai começar agora. Ele vai pegar a tinta e... É claro que a gente não vai tatuar a Aiko, né, gente? Era tudo mentira. Era. Ah, não, não. Pera. Ah, era. Era, era. Era tudo mentira. Tchau. Quer dizer, não vamos tatuar de verdade. A gente não é descabeçado. Calma. A gente vai tatuar ela sim nesse vídeo. Mas com tatuagens coláveis, né? Que é de criança. Não tatuam seus filhos menores de idade. Menores de idade, geralmente o pessoal tatua, né? Que é 17 anos, né? Ou eu já vi muito... Mas de preferência não tatuem, porque... Eu já vi muito pai... Vai mudar muito de ideia, né? Eu já vi muito pai tatuador. Tatua nos filhos quando são pequenos. Só que tem uma questão, né? Ele ainda tá desenvolvendo o corpo e tudo. Então, tipo assim, eu não aconselho. Foi tudo encenação e brincadeira aí no começo. Sim, gente. Não cancele a gente. Agora a gente vai sim tatuar a Aiko e vai deixar... Quem vai fazer a primeira tatu da Aiko sou eu, mas só por 18 anos. Isso. Mas a gente vai tatuar a Aiko agora, né? Com as tatuaginhas aqui que eu separei. Eu vou mostrar pra vocês. Essas tatuagens aqui, ó. Inclusive essas daqui, ó. São bem veganas. Olha que legal. E aí tem algumas aqui. Não? É só passar água. Aí tem umas de Halloween aqui também. Tem essas daqui, ó. Tem... Esse aqui é mais, tipo, pra Halloween, mas a gente trouxe também pra tatuar. E a gente vai tentar tatuar com tudo isso aqui que a gente tem. Eu sei. Olha, é um coração partido ainda. Ela é dark. Ai, eu achei que ficou bonitinho. Deixa eu ver. Ficou lindo. E aí, ai, qual que é a experiência de tatuar num estúdio de tatuagem de verdade e tatuagem de mentira? Com um tatuador de verdade. Com um tatuador de verdade. E é teu pai ainda. Vem. Que viagem é essa, véi? Nenhuma criança tem essa experiência. Eu acho. Deve ter alguma. Não muda aí, deve ter, véi. Nossa, eu sou muito bom, né? Nossa, você desenha muito bem esse gato, viu? É rápido, né? É. A Aiko aqui já não aguenta mais sofrer tanto. Tanta dor. Tá doendo muito, Aiko? Tá. Ai, meu Deus. Acabou do peixe. O bracinho dela aqui tatuado, já quase fechado, quase lacrado. Composiçãozinha aqui, ó. Do Pinterest. Pronto, gente. Já terminou de tatuar Aiko. Eu vou começar mostrando o rosto dela. Um coração e uma estrelinha do outro lado. E agora... É, um coração partido. Agora mostra os braços. Pum! Olha isso aqui, gente. Olha que lindo. Foi a ideia do meu pai. Olha aqui. Olha a da minha mãe. É mais colorido. É, eu fiz o lado mais old school, mais colorido. Olha, o gato quer pegar a coruja. A coruja quer pegar o peixe. Igual todo mundo, ela começou no projetinho do Pinterest. Aí depois ela se identificou. Aí ela foi pra uma parte mais brutal, assim, mais dark. Aí depois ela falou, não, eu vou ficar bonita de old school. Aí começou a fazer old school, ó. Vocês viram? O que combinou mais com a... Olha! Uai! Que que é isso? É, tatuagem de pai e filha. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E ao todo aqui, a Aiko tá com o quê? 20% do corpo tatuado? Tá, nada. Não? Aí o quê? 10%? Não, não sei. Dois braços. Como tatuador, eu não sei. Acho que uns 10% do corpo tatuado. Não, acho que é mais. Acho que uns 20 mesmo. Uns 20, né? Que é os dois braços. Se vocês quiserem que a gente traga a Aiko aqui 50... E tá fazendo o subaco. Falei duas andurinhas. Se vocês quiserem que a Aiko apareça aqui com outro vídeo. Com 50% do corpo tatuado. Comentem aí bastante. Eu vou comprar bastante tatuagem pra tatuar 50% do corpo dela. E futuramente, quem sabe, a gente faz um vídeo de 100% do corpo tatuado. E pra finalizar, a Aiko agora vai tatuar o Fadi. Nossa, que tatuada ela. Olha esse bracinho bonito. Tô tatuada ela. Tu foi presa? Fui. Fui. Quem falou que eu sou tatuadora? Eu. Que merda, hein? Tatuadora ela, pô. O pai dela é tatuadora. Tá bom, tá bom de água. Meu Deus. O cliente vem tatuar, toma um banho. Tatuagem de família. Olha, gente. Que lindo. Gostaram? A gente nunca vai tirar. E é isso. Quem odiou esse vídeo, deixa o dislike aí. Deixe seu comentário xingando a gente, porque gira conteúdo. Até a próxima. Tchau. Desculpa, mãe. Desculpa. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal, deixa o sininho. E até o próximo vídeo, né, Aiko? Tchau.